Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marco Villasboas, trompista da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense e hoje apresento o segundo episódio do Horncast Resenha, patrocinado pela Associação Brasileira de Trompistas. No episódio de hoje teremos a presença da trompista norte-americana Alma Maria Libret, principal trompista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Olá Alma, seja bem-vinda ao Horncast Resenha. Agradecemos pela sua disponibilidade. Poderia nos contar um pouco sobre você, Alma, e sua trajetória profissional como trompista? Muito obrigado, Marquinhos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos lá. Então eu comecei como violinista quando eu tinha seis anos e aí eu estudava bem sério e comecei a tocar trompa de brincadeira com 12 e aí eu fiquei uns anos só tocando no colégio e aí aconteceu, eu tive um concerto muito marcante que eu tava tocando no fundo dos primeiros violinos, sei lá onde a gente pegou e o prelúdio e morte por amor de Isolda, né? De Wagner. E esse concerto foi, gente, eu tava machucada com tendinite, tocando mal, não tinha estudado direito. Por que que eu tô tocando violino? Eu posso tocar trompa, né? Com esse repertório. Então aí eu comecei a levar a trompa em sério e eu estudei no Curtis Institute of Music, fiz mestrado no Yale e aí fiz um programa do Carnegie Hall e o Julliard que chama, agora acho que chama Ensemble Connect. E aí eu fiz isso dois anos, né? E aí eu fiquei em Nova York depois disso, fazendo muitos cachês, tocando muita música de câmera, música contemporânea e tal. E aí surgiu a oportunidade de tocar na Filemonte de Minas, né? Eu fiz uma prova e eu vim fazer uma prova presencial depois e aí eu estou aqui, há 10 anos já. Que legal. Aproveitando, já que você falou que veio pra Minas Gerais, né? Eu gostaria de saber mais sobre essa experiência de trocar sua terra natal e vir a tocar aqui no Brasil e o que motivou você escolher o Brasil como destino para sua carreira? Então, quando eu tinha 18 anos, eu toquei na Orquestra das Américas e a gente, entre outros lugares, a gente foi no Brasil. Eu amei, eu achei muito legal tudo, assim, as pessoas, a comida, eu apaixonei. Eu lembro uma vez a minha mãe tava assim, ah, tem algum lugar que você gosta de voltar? Eu falo, Brasil, né? E aí, mas nessa época, que eu, depois que eu terminei o Antamo Connect, eu até tava pensando em tentar trabalhar na Espanha, porque a minha família mais espanhola. Então, aí eu fiz uma prova ou duas, aí, tipo, mas nunca deu certo, porque me colocava muita pressão, sabe? Pra fazer uma viagem, assim, tão cara pra fazer uma missão. Nunca, nunca deu certo. E aí, um pouco depois disso, a Filarmônica tava, eles tiveram muitas ambições, né? Estavam procurando a pessoa certa aí. E eu, eu lembro que eu... chegou o e-mail do Maestro Maquete, né? Falei, nossa, que legal, tipo, eu gostaria de fazer isso. Pesquisei Belo Horizonte no Google, né? Nunca tinha ouvido falar, como provavelmente a maioria dos americanos, infelizmente, né? Só conheço Rio São Paulo, talvez Brasília. Mas, então, aí, eu fiz a prova por vídeo, fiz tudo sem parar, foi sem editar todos os trechos. Ele me falou que eles gostaram, só que eu não queria contratar ninguém sem prova presencial. Aí, eu vim pra cara Helder Maiden, né? Falei, ah, vem aqui, a gente vê se dá certo, né? E aí, depois de um ano, eu falei, não, deu certo, a gente gosta de você e é isso. Maravilha. Que bom pra gente, né? É, pra mim também. Assim, é muito bom, né? Você falou que gostou muito do Brasil. Todo mundo tem essa visão bacana do Brasil, né? Da recepção, do calor e tal. Exatamente. Mas não são tudo mais maravilhas, né? Infelizmente, infelizmente, ainda existem visões muito conservadoras, né? Em relação, inclusive, à posição de liderança, né? Exercida por mulheres. E mesmo sabendo que a presença e o reconhecimento de vocês têm sido cada vez mais valorizado e promovidos. Eu gostaria de saber como você lida com o papel de liderança do NAIP e quais as estratégias você utiliza para obter o melhor aproveitamento artístico e desenvolver relacionamentos sólidos entre os membros do NAIP. Então, com o meu NAIP, quando eu cheguei, eu não tinha preparação nenhuma para lidar com a situação que eu tinha, né? Que eu, sendo, não sou mulher, mas que, na verdade, na minha formação não foi coisa assim. Porque eu tinha referências mulheres primas trompas, né? Que é a Julie Dansman, a Jennifer Mantone. Então, para mim, não foi grande coisa, né? Mas aí, quando eu cheguei, eu era, acho que só o Lucas que é mais novo que eu e quase nada, né? Ele tinha a minha idade, todos os outros são mais velhos. Tinha muita gente que tinha muito mais experiência que eu, né? E aí, eu também, nessa época, eu me cobrava muito, de uma forma assim, até 10 semanas. Aí, tipo, eu não cobrava a mesma coisa dos meus colegas, mas quase, né? Então, aí eu tive que amadurecer muito. Não sou para eu não sofrer tanto comigo mesma, né? Tipo, entendendo que não é todo dia que a gente consegue fazer um 100 de 100, né? Porque o importante é você fazer o seu melhor trabalho, mas também a gente precisa descansar, cuidar da gente, né? Foi um processo, assim, de eu entender o que eu podia cobrar deles, né? E o que eu devia cobrar deles. E de ver uma coisa de, né, da gente crescer como naipe de uma forma muito mais gradual, assim. Não é, tipo, assim, não, não, ah, você tem que tocar assim para ontem. Tipo, não, a gente vai no caminho, né? Vai se ajudando e tal. E, na verdade, cada um, eu tenho que, são pessoas diferentes, né? E agora que eu conheço eles, eu me conheço melhor, né? A gente, eu vejo o que eu devo falar com cada um, que é bem diferente. Tem gente que é bom quando eu ponho um pouquinho de pressão. Tem gente que não posso pôr pressão, só dar um apoio, né? Então, mas eu procuro, em geral, eu procuro espalhar um pouco as oportunidades, né? Principalmente de quem toca segunda, eu procuro espalhar. Mas também tem momentos que eu sei que eu vou ficar mais confortável com fulano, e é isso. Porque tem momentos que eu preciso cuidar, né? O que vai me deixar mais vontade para tocar? Porque não é sempre a pessoa que toca melhor, mas, às vezes, tipo, a pessoa mais sensível, aí, que eu sei que vai me apoiar bem, né? Tem todo um... Mas, em geral, agora, eu gosto mesmo de tentar desafiar todo mundo também. Porque aí, quando você dá um desafio, motiva, e a pessoa se sente valorizado e motivado para estudar, né? Que é bom para todo mundo. Sim, sim. Isso é ótimo, é muito legal a sua posição com relação a isso. E serve para mim também, né? Porque eu também estou num papel de liderança dentro da orquestra. É muito bom ouvir essas coisas que a gente aprende também. É muito difícil. É difícil, eu sei. É até mais difícil do que tocar. É a relação humana, né? É uma coisa que é construída, exatamente como você falou. É o dia-a-dia, né? Isso é bacana. Agora, vamos começar a falar de algumas coisas mais gostosas e mais legais. Sim, sim. Falar que é coisas mais relacionadas à vida de um trompista mesmo, né? Sim. Poderia compartilhar conosco sua rotina de estudo? Como você se prepara para enfrentar as diferenças e situações musicais? Você pensa em cada momento, desde o antes, durante e depois de cada atividade? Então, a minha rotina é muito flexível. Porque o dia que a gente vai ter dois ensaios, ou o dia que a gente vai ter um ensaio geral e um concerto, é muito diferente do que o dia que eu estou em casa de folga. Eu vou começar com o dia de trabalho, né? A nossa semana padrão, que na verdade é só a metade do tempo, mas é a nossa semana padrão, que a gente tem dois ensaios na terça, dois ensaios na quarta, ensaio geral na quinta, concerto na quinta e concerto na sexta. Então, numa semana normal assim, eu geralmente faço um aquecimento mais curto, assim, meia hora, 25 minutos, por aí. O que eu preciso para tocar bem a trompa, né? Eu não faço base nesse aquecimento, não. Aí eu toco o ensaio, aí eu faço um rápido desaquecimento, almoço, eu faço um leve aquecimento, tipo, literalmente cinco, dez minutos, né? Dependendo do que for. Aí o segundo ensaio, aí depois do segundo ensaio, se foi pesado o dia, né? Se a gente está tocando uma coisa muito pesada, às vezes eu faço desse aquecimento, guardo a trompa. Se uma coisa semi, aí às vezes eu estudo mais dez, quinze minutos, eu faço um exercício de força do caruço, né? Para realmente fortalecer os cantinhos da boca e guardo. E tem dia que, se o ensaio não foi suficientemente, não me malhou suficientemente, ou se eu tenho uma coisa que eu preciso aprender, né? Estou preparando, tipo, uma coisa para outra semana na orquestra, uma coisa à parte, música de câmera, o solo, sei lá o quê. Aí eu costumo descansar um pouquinho, tipo, meia hora, quarenta minutos, aí eu estudo mais. Mas realmente depende, porque tem, e na orquestra também, tem coisa que é muito saudável, que deixa a gente bem, que ajuda a gente, tipo, a gente consegue estudar no ensaio, sabe? A gente estava tocando recorde de Brahms duas semanas atrás, e Schicksals Lead. É muito saudável, a primeira, a segunda, a segunda trompa foi muito difícil, tá? Quem for tocar a segunda no récamo de Brahms fica esperto. É muito, você tem que ter muito controle. Mas então, aí, esse é muito saudável, me deixou super bem, eu podia estudar um pouco antes, mas também não precisava tanto, porque é uma base muito boa, sabe? Mas realmente depende do que a gente vai tocar. E tem coisa, tipo, daqui a pouco a gente tem pultinela, né? Aí eu não vou tocar muita coisa pesada, depois até vou fazer uma especialização um pouco, que é uma coisa que eu não faço muito, porque a gente não pode ficar longe de todas as diferentes formas de tocar. Por exemplo, tipo, tocar muito forte, tocar com uma coisa muito sostenuta, que você precisa muito ar, né? Tipo, mas aí, às vezes, quando vem essas coisas mais agudas, eu prefiro até desempatizar as outras coisas para poder especializar um pouco. Então, aí, no ensaio, dia do ensaio geral, né? Eu faço o meu aquecimento mais curto, igual, né? 25 minutos, 30 minutos. E aí, depois do ensaio, eu faço um desaquecimento, tipo, que é uma bobagem que eu toco, que é um arpejo articulado. E, talvez, mais importante ainda, eu fico tocando notas graves, eu faço esse sonido grave. E eu toco, assim, até pianismo, até não poder, até acabar o ar, né? E aí, eu respiro fundo, faço de novo. E isso é uma coisa que me deixa muito bem, sabe? Eu faço isso até que comece a formigar. E aí, eu sei que vai dar tudo certo à noite. E aí, depois do conserto, se a semana, se o conserto é fácil, e o dia seguinte é muito difícil, às vezes, eu estudo 10 minutos depois do conserto, só tocando bem forte, um exercício de força lá do Caruso, né? E aí, na sexta-feira, geralmente, é o dia que eu pego mais leve, né? Porque, de vez em quando, dependendo do conserto, a gente tem uma leve ressaca, né? Não da cerveja, mas do conserto mesmo, né? No lábio. E aí, eu faço um aquecimento, tipo, 45 minutos, só pra tocar de manhã. Geralmente, eu faço de manhã. De vez em quando, eu faço à tarde, dependendo se foi muito pesado. E, às vezes, eu dou aula na sexta, né? Pra o meu aluno da academia. E aí, eu conserto. E aí, no sábado, às vezes, eu estudo, tipo, uma hora e meia, às vezes, eu estudo só um pouquinho, pra dar um descanso, né? Principalmente, se o conserto foi muito pesado. Eu dou um... Eu estudo só uma vez, ou, às vezes, duas vezes leve. E aí, o domingo, dependendo... Às vezes, eu estudo só uma hora e meia, tipo, pra poder descansar, aproveitar o domingo, né? Mas, às vezes, se a semana seguinte é pesada, aí eu já vou pra duas ou três, né? E o meu aquecimento, quando eu não tenho ensaio, eu faço essa de meia hora e, depois, eu vou fazendo... Eu faço avaliação, porque eu não consigo tocar a mesma coisa todo dia com foco, né? Então, aí, às vezes, eu faço o aquecimento do Farc, às vezes, eu faço umas coisas do Will, às vezes, eu faço umas coisas lá desse PDF que eu tenho dos exercícios do Adalto, tenho umas coisas do Edward Brown, aí eu vou... Às vezes, eu invento, eu tenho... Eu toco, às vezes, um monte de peças na mesma tonalidade, junto com o exercício, os exercícios que o meu professor Bill Pervis me passou. E, aí, realmente, eu tento poder avaliar pra... Também pra poder... Então, dessa coisa que eu falei de você não ficar tão longe de todos os tipos de tocar. Tem dia que eu vou fazer... Eu chamo de, em inglês, target practice, assim... Tipo, você pegar o dardo, tentar sentar no meio, né? Aí, eu pego... Começando no... Faço o sonido no sol, eu faço ataques pianíssimos sem língua, tipo, dois ou três, e aí, cada vez, você tem que tirar a trompa entre cada ataque, senão, não é a primeira vez, né? Eu faço pianíssimo com língua e eu faço o mais forte que eu conseguir, né? Bem articulado também. Só pra a gente... Aí, dá uma confiança na hora que você tem que fazer um ataque dessa, você já sabe como que é. Esse tipo de coisa, né? Aí, se eu preciso estudar uma coisa, eu estudo isso. Se eu não tenho nenhuma coisa que eu preciso estudar, aí eu pego qualquer coisa que eu tiver afim de tocar, né? Às vezes, eu toco quarto de Mozart, ou o Primer de Strauss, né? Ou... O meu professor sempre falava que é bom você sempre poder tocar quarto de Mozart com dois dias de aviso, né? Se tiver, tipo, uma lição, ou uma... Alguém passar mal, né? Ou... É uma coisa muito útil, né? E, na verdade, é difícil de resistência. A gente não pensa que é, mas, na verdade, é. É, então, é uma coisa, né? Que eu toco. E, às vezes, eu pego canções de Schubert, eu pego estudos, qualquer coisa. Eu não sei. Eu acho que é o número três lá do Miller, que eu toco muito. Porque ele pega os meus desafios, sabe? É melódico, mas tem muita coisa grave. É muito importante pra mim estudar grave. Ainda que eu sou a primeira trompa, me dá uma base boa. Eu não, assim, eu não estudo grave igual o... Tipo, o Ogata na minha orquestra e o Lucas, assim, né? Os cadinhos aqui, eles estudam grave. Eu estudo do jeito que me ajuda, né? Que é bastante, assim, uso do ar. Bastante forte. Mas, assim, não pra potencializar o grave. Só pra ficar tocando e usando muito ar. Que isso é uma coisa que a minha boca fica melhor quando eu tô bastante bem no meio grave. Então, eu foco mais no meio grave mesmo. Ah, eu não sei. O que mais? Essa questão de preparação, do aquecimento, é uma coisa muito grande, né? É um assunto que dá muito pano pra manga, como dizem aqui no Brasil. Sim, sim. É, realmente, eu acho que é uma coisa muito pessoal também, né? Essa questão do aquecimento. A gente tem que procurar o que funciona melhor pra gente, realmente. Mas, é claro que, principalmente pra quem tá iniciando ainda, né? A carreira e tem toda uma vida ainda pela frente. A gente ter essas observações dos profissionais. Acho que só enriquece, né? E amplia as possibilidades, né? De como a gente buscar, né? Esse melhor aquecimento. Essa questão do grave também, eu acho que é um assunto também muito importante. A gente precisa conversar sobre essas coisas também. Porque eu, geralmente, pergunto muito sobre essa questão, né? Do direcionamento de um cara que é especialista no grave. Porque eu sinto falta de material também pra esse tipo de estudo. Eu não sei se você enxerga dessa forma, mas eu vejo que falta também bastante coisas. Inclusive, um ensino direcionado pra isso. Eu acho que a gente toca trompa, a gente tem que tocar toda a extensão, é claro. Mas, assim, pra um especialista é bom ter um direcionamento também. E eu sinto falta um pouco disso, sabe? Mas é um assunto complexo e que muitas pessoas pensam diferente também. Então, vamos seguindo a nossa entrevista. Esse universo da trompa também, eu gostaria de saber algumas coisas sobre interpretação. Qual é a sua abordagem de interpretação musical? Você se inspira em influências ou referências específicas ao interpretar? Acredita que o meio cultural e familiar também influenciam nesse aspecto? Eu acho que a nossa habilidade de interpretar vem da nossa experiência com a música, né? De tudo que a gente já escutou e de todas as pessoas que a gente já tocou junto ou fez aula, né? Eu acho que é muito importante... Por exemplo, eu tinha muita sorte. Eu comecei violino, acho que... Deve ter sido depois de uns sete meses aí eu comecei com um professor muito bom, sabe? Tipo, formado na Juilliard e tal. E ele, tipo, tava... Ele tava tocando na orquestra do Motovani, né? E aí ele saiu, quis sair e ele tava iniciando a carreira de novo. Então, só por isso que esse cara chegou pra me dar aula, sabe? Eu tive uma sorte enorme. Aí eu já comecei com uma pessoa muito musical, né? E como eu estudava Suzuki, aí... Não sei quem conhece, mas... Tipo, basicamente, você toca... Você aprende a tocar por toda a vida. Então, você vai imitando uma pessoa... No meu caso, que é muito bom músico. E aí eu fui aprendendo, né? Com ele. Eu tive também... Comecei a tocar em uma orquesta jovem, muito... Com... Sei lá, acho que eu tinha sete anos, oito anos, né? Você já começa... E eu sempre tive a mais nova, então sempre tava tocando com a gente melhor. Aí, com essas coisas, eu comecei a escutar muita música em casa, né? A gente tinha um clube de CD, todo mês chegava uma gravação nova, né? Quando eu comecei a ir ao festival, aí você ouve gente que toca melhor que você. Você toca com gente melhor, aí você vai crescendo. E escutando é fundamental também. Aí eu fui estudar no Curtis, né? Aí lá, gente, gente, é muito... As pessoas ficam muito bem, né? Nem falando de trompa, assim. A gente ia nos recitais, né? E aí os alunos tocando música de câmera, quartet de Beethoven e tudo. Eu dava... E eu cheguei... Comecei a tocar nessa orquesta maravilhosa. Aí foi preciso dar conta, né? Mas aí, quando você tem essas oportunidades de fazer... A gente... A primeira vez que eu toquei o trio de Brahms, eu tava fazendo aula com a Pamela Frank. Que é, tipo, uma super violinista, né? Que ela machucou, nem toca tanto, mas... Nem toca muito em público mais. Mas nessa época já tava dando muita aula, né? São todas essas referências que a gente pega por vários lados. Uma coisa que eu acho que os trompistas ignoram um pouco é a possibilidade da gente... Tipo, você tá querendo tocar um concerto de trompa de Mozart. Você pode escutar o concerto de oboe, de flauta e harpa, né? Tem todos os de piano. Tem o quê? É 26? É 26, eu acho. 23, 26. Uma coisa assim. Tem muitos. Os de violino, né? Tem cinco aí. Tipo, essa coisa da gente não ficar só focada na trompa. Porque aí isso acaba que nos limita um pouco, sabe? E tocar música de câmera com outros instrumentistas. Por exemplo, se você tiver oportunidade de tocar o octeto de Schubert ou o septeto de Beethoven. Toda essa experiência, né? Da gente sair do nosso mundo pequeno, né? E, por exemplo, tipo, você tá aprendendo o segundo de Strauss. O que o Strauss escreveu nessa época? O concerto de oboe. As quatro últimas canções. Aí a gente pode entender essa peça dando volta, escutando coisas que foram da mesma época. Que não tem a ver com a trompa, sabe? Principalmente a gente pode ouvir cantor. Porque eles são muito mais musicais, né? Eu até tive um aluno que é cantor e trompista. Aí de vez em quando, quando ele não tava tocando muito musicalmente, foi, canta pra mim. E é isso. Faça isso na trompa. Porque, às vezes, como a trompa tem as suas dificuldades e tal, né? Eu e todo mundo, a gente, às vezes, não consegue... Eu não consegue se expressar da forma que eu conseguiria cantando, né? Então, essa é uma coisa que pode ajudar. Mas eu falei escuta, assim. Escuta outras coisas. Não só trompa. Porque trompa tem um histórico maravilhoso e tal, mas também a gente pode aprender de todos os outros. Uma coisa que, quando eu comecei a trompa, eu tinha uma musicalidade muito intuitiva, né? Muito meu. Mas faltava organização em alguns momentos, né? Por exemplo, imagino que muitos de vocês, que são professores, né? Já ouviram a pessoa tentar frasear, isso é muito musical, mas também faço a barriga, né? Tipo, não consegue controlar a frase. E isso é uma coisa muito comum com quem é naturalmente muito musical, mas não tem esse controle. Então, teve um exercício que o David Jolly... Eu fiz só duas aulas com ele na vida, mas mudou bem a minha forma de pensar, assim. Mudou a minha vida, vamos falar. Porque eu não estaria onde eu estou agora sem esse exercício que me passou. Fazer uma subdivisão, não para estudar ritmo, mas para estudar fraseada. Por exemplo, a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui, o concerto de David Jolly, de violoncelo, né? Etc, né? Então, aí, eu... Por exemplo, para você poder controlar bem a frase, para você não perder o controle e ter barrigas e tal, Uma forma de estudar é... E aí, uma forma de você poder dar uma estrutura nesse fraseado que você quer fazer, né? O segundo de Brahms, né? O solo da coda do primeiro movimento também é bom. Então, essas coisas que têm notas longas, né? Que a gente precisa crescer de uma forma que faça sentido, né? Esse exercício é muito bom. Obrigado pela aula. Tá. Agora, um outro assunto, Alma. Você falou que teve um aluno, né? Que é cantor também e tal. E eu não sei se esse aluno é aqui do Brasil e tudo, mas eu gostaria de saber quais são as suas impressões sobre o ensino de tronto aqui no Brasil. Eu acho que vocês têm uma base técnica impressionante, né? Tem essa cultura disso, é... Eu aprendi muito de vocês quando cheguei, mesmo, né? Que eu sei que tem muitas influências, né? Disso. Que eu sei que o Will deu muita aula aqui, mas não é só disso, né? É de muita coisa. Eu acho que isso é a coisa que mais me deixou, assim, impressionada, assim. Uma coisa em geral, né? Que, obviamente, eu não conheço as pessoas do país todo, mas uma coisa que eu acho que... Essa coisa que eu estava falando antes, que falta as pessoas olharem um pouco além da trompa também, né? De escutar música de câmera, que não tem trompa, né? De solos, né? De, assim, outros... Concerto de outros instrumentos, repertório de outros instrumentos de canto. Em geral, que eu, né? Que é muito ruim falar desse jeito, mas se eu vou fazer uma generalização, o nível das pessoas tocar forte é melhor do que o que as pessoas fazem pra tocar piano. É, que eu lembro, né? Eu tive o prazer de dar aula em Pelotas, em janeiro, e eu estava junto com o Matias, né? E ele, uma coisa que ele falou, assim, não, que todo mundo toca muito forte, né? Que, na verdade, na orquestra, a gente precisa tocar piano muito, tipo, até mais que a gente tocar forte, né? E a gente precisa ter o juízo de saber quando usar o quê. Mas, então, acho que eu ia considerar as pessoas de estudar piano tanto que estudam forte, né? Não só, tipo, notas longas e tal, mas também pegar uma melodia e tocar piano, porque é tudo diferente, né? A forma que a gente fraseia no piano, você tem que ter um controle, né? Então, essa seria, tipo, a dica para o médio, né? O trompista brasileiro jovem médio, né? Que os profissionais já entendem, né? Já vai na orquestra, entende o que a gente fala, né? Ou você percebe que você precisa realmente cuidar do piano. Sim. Então, Alma, dando prosseguimento, eu gostaria de saber uma questão que acho que nem todo mundo sabe. Mas, além de ser trompista, você é uma atleta de alto nível. Como você concilia e se organiza para obter sucesso nessas duas atividades? E de que forma uma atividade beneficia a outra? Eu comecei a correr quando eu estava no colégio, né? E eu lembro, às vezes, a gente fazia, tipo, desde 400 metros, muito forte na pista de aletismo, e eu ia morta na minha aula de trompa. Então, isso já foi a primeira experiência em o que não fazer, né? Mas aí eu corria muito, competia muito. Aí teve um momento que eu tive a lesão de pé, aí eu comecei a nadar. E aí a natação ajudou na trompa, assim, uma coisa inacreditável. Tipo, a corrida ajudava, mas como qualquer atividade física. A natação, para mim, mudou a minha forma de socar trompa, né? Porque quando você está lá fazendo repetições, né? Intervalos lá na piscina, sei lá, uns 8 de 100, Você, entre esses trabalhos sem métodos, você entende todo o pulmão que você tem, que você está usando, né? Para a recuperação. Então, isso foi uma coisa que me ajudou demais. Eu já tive um momento que eu levava muito em sério a natação, né? Que eu ia com vontade no Brasileiro Master para tentar ganhar uma coisa e tal. E isso eu já, eu entendi que tem certas coisas que me atrapalham na trompa. Tipo, por exemplo, fazer muito abdominal na época que eu estava fazendo meus melhores tempos de 100 e 200 borboletas, eu malhava pesado. E, na verdade, isso não me deixou tão bem para tocar trompa. Então, agora, eu não malho muito, eu sou nado. E aí, eu me deixo bom para as duas coisas, né? E, obviamente, que no dia de conserto eu não vou pegar tão pesado. Embora eu nadei o meu melhor sem livre no dia de conserto. Em 2015. Mas, eu não é uma boa ideia, né? É, mas eu acho que, assim, quando eu vou estudar depois de nadar, essa coisa de entender toda a capacidade de pulmão que eu tenho, né? É uma coisa que ajuda demais. Eu já tive, assim, histórias engraçadas, assim, de... Eu fui no Brasileiro Master e... Foi a semana antes que a gente ia tocar Kinder Shostakovich, né? Então, eu estava assim, nossa, preciso estudar, né? Aí, eu fazia loucura para estudar. Eu estudava com sordina na competição. Assim, tem foto de macaquinho de traje, né? Com a sordina e a trompa. Eu fui no parque, lá perto do clube, para estudar fora. E eu liguei para Israel, estava em português. Ah, deixa eu arrumar um lugar para estudar, tal. Arrumou, foi bom. Super legal. E, também, teve no último dia da competição, teve uma banda da polícia lá. Que eu ia tocar e falei, posso tocar com vocês? Que aí, eu consigo tocar, trompa, né? Sem a sordina e tal. Eu fazia umas loucuras, né? Agora, eu não faço tanto loucura, assim, não. Eu só vou na competição quando a semana seguinte é mais tranquila, né? Mas, é, é uma coisa maravilhosa, assim, a gente ter outro foco, né? Porque, também, a gente... É importante a gente ter outras coisas na vida, que não são a trompa. Porque, aí, se a trompa está num momento ruim, a nossa identidade não está só nisso, né? Que, obviamente, a família e os amigos, é muito importante por isso, para a gente não ser só trompista. E, até, o... Eu sou... Ser trompista me ajuda na natação, também. Porque, aí, eu vou subir no bloco, e as pessoas... Muitas pessoas morrem de medo, assim, e eu, ah, é muito mais fácil do que tocar um solo aí difícil, né? É tanto fácil. Aí, a gente vai, sobe, e, se não dá certo, está tudo bem, né? Porque ainda não é a nossa profissão, né? Então, ajuda a entender o contexto, tirar a pressão. Maravilha, Alma. Obrigado por compartilhar conosco um pouquinho do seu lado atleta, também. Então, antes de a gente encerrar, eu estou criando um hábito aqui no HorrorCast, que é de fazer umas perguntas rápidas, para a gente ter uma... Algumas informações que possam contribuir também, principalmente, para os alunos de trompas. Então, são perguntas rápidas, que eu sei que, às vezes, as perguntas têm uma resposta maior do que eu peço para a gente fazer aqui. Mas é só para ter uma referência de cada pergunta e um nome, ou, então, uma palavra. Um trompista que você admira? Eu coloquei David Jolly. Não é o único, mas... Esse eu vou explicar. Porque eu acho que ele é uma pessoa que não é muito conhecida aqui no Brasil. Eu acho que ele foi muito... Uma influência muito grande para mim, quando eu era adolescente. Ok. Seu artista preferido no gênero erudito? George Stavall. E no gênero popular? Beyoncé. Método preferido? Miller Gallet. Obra brasileira preferida? Floresta de Amazonas. Obra estrangeira preferida? Aí é difícil. Talvez sétima de Mahler, quarta de Bruckner. Tem uma peça de câmera, Andante e Variationen, em alemão, Andante e Variationen, de Schumann. E o que a gente tocou recentemente, o Schicksalslied, Canção do Destino, de Brahms. Um compositor brasileiro preferido? Vila Logos e Nepomucena. Compositor estrangeiro preferido? Difícil, mas Schubert, Schumann, acho que eu mais fico doido com eles. Seu professor mais influente? William Purvis. Uma frase motivacional que a inspira? Essa é uma coisa que eu me falo antes de todo o concerto. Eu falo em inglês, né? Mas eu vou traduzir. Não tem a ver com você. Tem a ver com o público e o seu relacionamento com a peça e a música. Maravilha. Com isso concluímos mais uma entrevista do Ronecast Resenha. Agradeço a professora Alma por sua atenção e disponibilidade, bem como a ATB, pela oportunidade e pelo convite para realizar este programa. Um grande abraço a todos e até a próxima. e até a próxima.